E aí, galerinha? Eu sou a Camila e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, hoje é um vídeo daqueles que vocês gostam bastante, né? Que é o quê? Eu, vocês e uma câmera, né? A gente conversando por aqui. Eu peguei umas perguntas, acho que umas oito perguntas, lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai aparecer aqui em cima, arroba Camila N, tá bom? Vai lá me seguir que eu tô postando bastante agora. Eu tô vendo bem online aqui no Instagram, até eu no jogo de minhas redes que eu fico postando, comentando sobre o BBB. Inclusive, o BBB tá ficando bom, viu, gente? Eu amo BBB. Pode estar chato no começo, mas eu tô lá acompanhando. Por mais que seja chato, eu estou lá. Então, aproveita e segue lá no Insta. Deixa muito like nesse vídeo se vocês gostam de vídeo assim. Deixa aqui nos comentários também ideias de vídeos, o que vocês querem ver, com quem vocês querem que eu gravo, o que vocês querem que eu traga pro canal, porque eu preciso saber o que vocês querem ver, o que vocês gostam de ver. Tipo, não adianta só eu trazer vlog ou só vídeo assim, se vocês não curtam, entendeu? Então, ah, Camila, eu gosto de vlog. Eu continuo fazendo vlogs igual eu tô fazendo, igual eu vou viajar, posso fazer mais vlog. É, trollagem. Tá faltando trollagem, eu quero ver trollagem. Eu monto, porque eu tentei fazer uma desses dias e não deu certo, então eu não postei aqui. Deu tudo errado, gente. Então, tipo assim, tem que dar um tempo pra fazer trollagem, né? Pra algumas pessoinhas aqui de casa cair. Então é isso, não se inscreve no canal, tá bom? É... Que isso, bora pra ver hoje. Eu não vou ficar fazendo muito, senão, gente, não me esconde todas as coisas que tem pra esconder. E é isso. Desculpa, pelo amor de Deus. Eu estou muito feia, gente. Eu acabei de ter... Olha aqui, minha roupa. Entendeu? Tô com shorts, camiseta, tudo top. Eu acabei de chegar na academia. Hoje o dia foi bem, bem corrido, galera. Porque voltou minhas aulas hoje. E aí eu tive que chegar em casa. Almocei, ajudei minha mãe indo pra casa. E a gente foi resolver algumas coisas no centro. A gente voltou às 7 horas da noite. 6, não, 5 horas da tarde. 6 horas da noite eu fui pra faculdade de aula. Tô ficando louca já. Pra academia. E eu cheguei agora e já tô gravando. Porque eu tenho que estudar ainda a matéria que eu tive hoje. Tenho que jantar. Tenho que beber, beber, beber. Tenho que fazer um monte de coisa ainda hoje. Então, eu vou aproveitar e gravar agora. Assim, um pouco feio. Melhor assim, porque depois eu venho aparecer com uma toalha na cabeça. Tristeza, viu? Então, bora responder essas perguntas. A primeira pergunta é da Malu, underline, 3267. Um beijo, Malu. Obrigada pela sua pergunta. E ela perguntou, alguma meta pra esse ano no profissional? Bom, gente. Bom, gente. Meta? Eu tenho. Eu tenho metas em melhorar o canal. Aumentar vídeos. Trazer mais coisas legais pro canal. Eu quero focar bastante no canal. Só que, assim. Eu tenho meu limite de focar, né? Porque eu também tenho faculdade. E aí, fica bem complicado conciliar as duas coisas. Mas, sempre que eu posso, eu tento me dedicar bastante pro canal. Eu tento ficar lá horas pensando em vídeo. Pensando em conteúdo que vai atrair vocês. Que vocês vão gostar. Monto lá. Às vezes, eu cancelo tudo que eu pensei. Tudo que eu montei. Porque não é o que vocês querem ver. Ou não vai ser uma coisa legal de mostrar. Ou com quem eu quero gravar não consigo. Então, tipo, fica bem complicado. E, assim, eu tento me dedicar 100%. Mas, é muito difícil. Muito difícil. Porque o canal exige muita dedicação. Minha faculdade exige muita dedicação. Então, tipo, são duas coisas bem difíceis de conciliar. Mas, minha meta profissional é essa. Crescer bastante no Insta também. Crescer bastante coisa pra vocês. No Insta, inclusive. Então, se você me segue. E quer ver coisas legais. Vai lá no meu Insta. Manda tudo que vocês querem ver. Sabe? Pode mandar, gente. Eu sempre tô aberta a opiniões. A desejo de vocês. Se vocês quiserem. Eu vou estar lendo. Beleza? Então, a minha meta é essa. É crescer. Tanto na minha faculdade. Tanto aqui no YouTube. No Instagram. Junto com vocês. É tipo assim. Eu já pensei em deixar um ou outro. Mas, nenhum dos dois sai da minha prioridade. Eu tenho os dois assim, ó. Entendeu? Então, é isso. Acho que eu respondi. A próxima pergunta é de um fã clube meu. LifeN. Um beijo. Obrigado pela sua pergunta. E perguntou se eu pretendo aumentar a quantidade de vídeos aqui no canal. E eu acabei de falar isso. E eu vou explicar melhor. Eu quero aumentar sim. Ficou muito tempo. Desde quando eu comecei o canal. Tá dois vídeos por semana. E assim, eu acho que vocês querem ver mais coisas. Acho que vocês querem ver mais durante a semana. Acho que vocês até esquecem dois vídeos. Então, eu tô pensando em três vídeos por semana. Ou quatro. Então, deixa aqui nos comentários. Se vocês forem ver. Eu preciso que vocês vejam os vídeos. Senão, eu fico tipo aumentando o vídeo à toa. Querem ver quatro ou três por semana. Que daí, como eu solto terça e sábado. Eu posso soltar terça, quinta e sábado. Entendeu? E... A Isabela tá me ligando. Gente, vai se eu aguentar, menina? Mas eu tô tentando. Então, é isso. Eu posso tentar segunda... Ou terça... A gente se concentrou aqui. Terça, quinta e sábado. Pode ser. Ou daí, se for quatro, eu desembolo. Coloco um na segunda ou na quarta. Um sábado e um outro dia. Não sei. A gente vai moldando essas coisas. Beleza? Então, é isso. Acho que eu respondi também. A próxima pergunta é da Tamires de Underline. Um beijo, Tamires. E ela perguntou quanto tempo eu estou com a minha namorada. Gente, eu tô com ele faz um ano. E vai fazer um ano e dois meses, né? Fez um ano e um mês em janeiro. E é dia 27 agora. Inclusive, a gente vai estar viajando. Dia 27. A gente vai fazer um ano e dois meses de amor. Nem parece, mas faz tudo isso, gente. Pra mim e pra ele também. Eu tava falando com ele nesses dias. E tipo, passou um ano? Eu não vi passar. Tipo, pra mim, parece que eu tô com ele há mais tempo. Só que passou muito rápido. Porque a nossa relação é tão leve, tão gostosa. Que boa, gente. Sério. Eu nem vi passando. Tipo, a gente viveu tudo tão gostoso. Que foi só o ano, sabe? Em meio de pandemia. Tudo, né? Era pra ser sempre um ano ruim, né? Um ano de uma pandemia. Um ano que não dá pra gente fazer nada. Que a gente perde pessoas. Que a gente teve várias coisas tristes acontecendo. Foi um ano muito gostoso também. Porque eu tive o prazer de passar esse ano todinho com ele. Um ano, né? Um ano e dois meses. Então, eu não fiz dois meses ainda, né? Eu vou fazer um ano e dois meses. Agora, esse mesmo. Mas já fez um ano e um mês. A próxima pergunta é também da Tamires, de Underline. Mais um beijo pra você. Ela perguntou se eu moro sozinha. Não, galera. Eu moro com meus pais. Antigamente, há uns quatro anos atrás, morava eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Que é a nossa família. Só que meu irmão precisou mudar pra Curitiba, há trabalho. E ele mora lá faz, acho que, uns quatro anos. Então, agora eu, minha mãe e meu pai. O meu pai não aparece tanto. Porque ele sempre tá viajando, gente. Ele trabalha. E aí, ele vai sempre pro Palantar Grosso. Essas coisas ficam lá um mês, dois meses. Inclusive, ele chegou essa semana. Ele tava viajando, fazia um tempinho. E é isso. Então, por isso que muitas das vezes fica mais eu e minha mãe. Aí, vocês acham que eu moro sozinha ou com a minha mãe. Mas não é. Moro é a minha mãe e o meu pai. Ok? É do Mati C. Santos. Um beijo, Mati. E ele perguntou se eu vou voltar às lives no Insta. E era legal. Mati, eu pretendo voltar, sim. Mas a gente tem que fazer algumas coisas nessas lives, né? Eu vou pensar em alguma coisa pra gente conversar. Vou pôr um dia na semana aí pra gente fazer live. E ter mais esse contato. Se vocês querem live também, deixa aqui nos comentários. Porque vai que é só o Matheus que quer, né? A gente faz uma live especialmente pra ele daí. Tá bom? É isso. Se vocês quiserem, a gente volta. A próxima pergunta é da Júlia Andrade. Um beijo, Júlia. Obrigada pela sua pergunta. E ela perguntou... Cadê, gente? A pergunta? Eu tirei. Ela perguntou se eu tenho algum projeto pra esse ano. Que ela falou que cortou, mas eu acho que ela quis dizer que ela viu que eu postei no Instagram. Alguma coisa, algum estado. Sobre algum projeto esse ano. E sim, gente. Vai vir um projeto muito legal. Eu não sei, sim, se vai estourar. Mas eu vou fazer com todo o meu amor. Eu e uma parceira, né? A gente tá desenrolando isso daí pra ver se vai dar certo. Mas assim, tá em andamento. E assim que eu puder. Assim que se der certo, 100%. Assim que eu puder. Eu mando pra vocês. Tá bom? Eu conto pra vocês o que é. Eu vou postar no Insta. Falo aqui. E é isso. É muito legal. Muito, muito legal mesmo. E eu espero que vocês gostem bastante. Que vocês fiquem comigo nessa também. Tá bom? Então sim, tenho um projeto legal aí por aí. Tá bom? A próxima pergunta é da Paloma Mour. Mour. Cortou, gente. Tá cortado, não. Aqui, Paola Moura. Underline 259. Um beijo, Paola. E ela perguntou. Você está falando com o pessoal do DR ou você se afastou deles? Beijos. Um beijo. E, gente, eu nunca fui, tipo assim, próxima, próxima, próxima do pessoal do DR. Eu conheço mais, né? Eu tenho mais contato com a Ana Moscone e com o João Rezende. Porque o João é muito amigo do Luca. E eu também sou amiga da Ana faz um tempinho. Então a gente tem mais contato com eles. Mas nunca rolou afastar. Tipo, a gente nunca se afastou. A gente nunca... Teve nada. Nada, nada, nada. É que, gente, a vida deles é muito corrida. Tipo, pensa. Se eu faço faculdade de manhã. E gravo. Pouquíssimo vídeo que eu gravo. Já é corrida. Você imagina pra eles que é o dia inteiro ali, ó. Gravando, gravando. Então ficou muito complicado. A gente, tipo... Se ver durante a semana é impossível. Eles trabalham bastante. Eu também. Aí, final de semana, que normalmente eu vou pra ver o Luca tocar em alguma festa, alguma balada. É muito difícil eles irem. Porque eles querem descansar o final de semana. Então o nosso desencontro acontece. Mas, assim, zero afastamento, gente. Não tem afastamento aqui, não. Tá bom? Eu sou muito próxima da Ana e do João. Mas, no resto, né? O pessoal, o Rezende, a Laís e tal, a Letícia, a Carolzinha e a Carla, eu conheço, converso quando a gente se encontra. Mas, assim, entendeu? Não é uma coisa que ela é, tipo, super próxima. Tá bom? Então, espero que eu tenha que responder. E a próxima pergunta é... Você está assistindo o BBB? Pra quem você está torcendo? Eu estou assistindo o BBB, gente. Eu fico... Eu tenho o Globo Play, né? Que minha mãe já assinou. Não pelo BBB, mas eu aproveito. Tem um canal na minha TV também que pega o BBB 24 horas. Então, tipo, quando eu não estou fazendo nada, principalmente nas minhas férias, gente. Eu amo assistir o BBB nas férias. Eu acordava, ele ficava ali, ó. No BBB. E, assim, pra quem eu estou torcendo, está difícil. Porque eu não sei, gente, ainda. Não montei minha opinião ainda. Pra quem eu quero aqui vença. Tem bastante pessoas que eu não quero que continuem na casa. E tem umas que eu quero que continuem, que eu acho legal. Mas outras que eu não faço questão de ver. E é sobre isso. Está tudo bem. Não tem problema nenhum, né? Mas, assim, eu acho que estava muito parado. Deu uma movimentada agora. E, a decorrer do jogo, eu vou escolhendo quem eu vou torcer. Quem eu vou torcer. Não, quem eu quero que ganhe. É, quem que eu estou torcendo pra ganhar ou não. Eu tinha várias opiniões sobre várias pessoas. Mas o jogo deu uma reviravolta. Era que eu comecei a mudar. Eu comecei a torcer, tipo, por prova. Essas coisas. Liderança pra outras pessoas. Mas, pra ganhar, ainda não tenho uma opinião formada. Então, que vença, né? Quem tiver um coração muito bom. Quem realmente mereça. E é isso. Acho que todo mundo ali deve merecer, né? Mas, é isso. Eu não estou aqui pra julgar. E nem falar quem deve ganhar. Eu também não sei quem deve ganhar. Porque eu não... Sabe quando você está perdida? Eu estou perdida no jogo. Eu acho que se eu estivesse lá dentro... Eu parei pra pensar muito essa semana. Eu falei, gente, se eu estivesse lá dentro, eu não ia estar entendendo nada que está acontecendo. Arthur vai no paredão. Já te bota Arthur a casa inteira contra o menino. E daí ele volta duas vezes. Sabe essa confusão? Eu não ia... Lá dentro, gente, deve ser uma loucura. Enfim, não estou torcendo diretamente pra ninguém. Agora, no momento, quem eu acho que está muito bem no jogo é o Arthur. Então, assim, torcendo pra ele ganhar... Tô assim, sabe? Tipo, ele ainda precisa me conquistar. Ai, gente, então é sobre isso. Então, não tenho uma opinião formada. Espero que eu tenha respondido. E eu quero saber quem vocês estão torcendo também. Porque eu posso analisar mais os olhares de vocês. E é isso. Eu acho que eu respondi todas. Todas. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários ideias de vídeos. O que vocês querem ver. E o que vocês acham que é esse projeto novo. Gente, tomara que dê certo. Mandem energias positivas aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!